A CIDADE NO BRASIL 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 Os seus maridos não podem ver-me, porpa não tenho de ser tão bonito assim. Os seus maridos não podem ver-me, porpa não tenho de ser tão bonito assim. E vai lá, isso é tudo. E a noite dele já passou, foi festejada. E a nossa noite aqueceu na fogueirinha. E fui ver muito com a bela rapaziada. E essa saudade a noite de São João, jamais esquece essa noite taladrada. E o Jornal com maior animação, e a paga o senhor João, e a da cabeça pelada. E o Jornal com o soltinho, o amor só vou a pregar um bocadinho. E o Jornal com o amor só vou a pregar um bocadinho. E o Sérgio João e o Lodinho da Breca, mas elas não gostam de ele, porque a jaja careca. E a nossa noite foi muito de nos passear, ver a casca de lá o hilo repimpado. Todo o pincol lá dentro a mesa do ar. E as raparigas o puseram e feitavam. As bobalhinhas se almejavam, quando as minhas andavam sempre a saltar. E as bobalhinhas se almejavam, quando as minhas andavam sempre a saltar. E as bobalhinhas se almejavam, até deixar de deitar. E o Jornal com o soltinho, o amor só vou a pregar um bocadinho. E o Sérgio João e o Lodinho da Breca, mas elas não gostam dele, porque a jaja careca. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. O Sérgio João e o Lodinho da Breca, mas ela não gostam dele, porque a jaja careca. O Sérgio João e o Lodinho da Breca, mas ela não gostam dele, porque a jaja careca. O Sérgio João e o Lodinho da Breca, mas ela não gostam dele, porque a jaja careca. O Sérgio João e o Lodinho da Breca, mas ela não gostam dele, porque a jaja careca. Bom, qual, grande gole? Ficou com essa, ficou com essa. Bom, vamos começar. Ficou com essa, ficou com essa, ficou com essa, ficou com essa. Ficou com essa, 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 f Tudo, 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 Marie-Hero L'année prochaine, l'année prochaine Venha, papa!